Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Boa tarde! Normalmente bate o desespero quando um filho vem, mas ela vem no momento que a gente teve que decidir quem que vai sair do serviço. Porque, né, você não tem coragem. Você se parecia o que, Carol, antes? Eu trabalhava no setor de compras de uma empresa de posto artesiano. Olha isso, cara, tudo a ver com o que ela tá fazendo hoje. Mas deu muita dó e eu sempre tive esse pensamento que eu queria engravidar, que eu queria ter um filho. Ela queria ficar em casa. E eu queria dispor do meu tempo, já que eu estou com uma criança no mundo, né, eu queria. E esse sempre foi o meu desejo. Mas foi bem difícil, né? E foi muito difícil, porque foi o meu primeiro emprego. Então eu trabalhei lá por quase oito anos. Então, assim, pra eu sair de lá foi muito difícil. Eu chorei muito pra tomar essa decisão, porque era dois corações, né? Não é uma decisão difícil, né, Tina? Se você abandonar o emprego registrado não é fácil. Não, não é fácil. Você cedou no seu próprio negócio. Tinha segurança, tinha uma criança ali que ia depender financeiramente de você, mas também tem a questão emocional, né? Eu ia deixá-la às sete horas da manhã e ia pegar ela às sete horas da noite. Então... É, foi um momento, assim, bem decisivo na nossa vida, porque a gente teve que decidir quem iria sair do serviço e como é que ia ser o rolê todo. Pra resumir, foi assim. Ela saiu do serviço, cortamos o cartão de crédito durante os nove meses, até a hora vir. De gestação. Banimos o cartão de crédito. O cartão de crédito era quase o salário dela. Então vamos banir com o cartão de crédito. Foi aí, cara. E aí a gente viu a possibilidade dela ficar em casa mesmo. Cara, e deu certo, cara. Só que nesse tempo eu olhei pra ela e falei assim, ó, no primeiro ano da Laura eu acho que eu vi muito pouco do crescimento da Laura, cara. No primeiro ano. Por isso que eu falo, né? As pessoas não veem e se correm, só veem o que a gente tá hoje. Mas, cara, o primeiro ano da Laura, Tina, eu acho que eu não vi... Se eu vi 30% do que rolou com ela foi muito. Crescimento eu não vi nada. Por quê? Tinha um emprego registrado e cheguei pra ela e falei assim, ó, Bom, você vai ser de serviço, então você segura as pontas aí que eu vou erguer a nossa empresa. Foi bem isso que eu falei pra ela. Nessas palavras, eu olhei no olho dela e falei assim, ó, foi um momento muito difícil, cara, pra nós. Falei, ó, você cuida da Laura desse durante um ano que eu vou erguer o nome da nossa empresa. E foi o que eu fiz. Trabalhava igual um louco. Parcerias igual um louco. Eu lembro que você tava fazendo casamento pra cacete. Três, quatro casamentos por dia. Por final de semana. Loucura. Loucura. Não indico isso pra ninguém. Mas, cara, foi uma correria e graças a Deus todos os profissionais que trabalhavam comigo eram profissionais de confiança. Inclusive vocês trabalharam muito com a gente nesse começo. Trabalharam bastante com a gente. Lembra? Muito evento junto a gente fez, Tina. Muito. Vocês fizeram parte do nosso crescimento. Bastante. Você e a Ana conheceram a gente lá no começo. Sim. Quando a gente pegava três, quatro casamentos. Cada um ia pra um lado, lembra? Lembra que um dia eu chamei você e falei, cara, você tá fazendo um monte de casamento por dia, cara. Toma cuidado. Aham, você deve ter um valor de alerta. Lembra? Você falou, Will, papo de amigo, cara, segura. Não é recomendado isso que eu fiz, mas eu fiz, cara. Saia do serviço seis horas da tarde, ia direto pra reunião com o cliente. Eu lembro que você tava trabalhando ainda na época. Trabalhando. O primeiro ano da empresa eu tava com os dois empregos. Isso foi em 2019. Foi em 2019. Cara, foi um ano assim que chegou uma hora lá na empresa que eu tava registrado, que o dono da empresa lá falou pra mim, cara, o que você tá fazendo aqui, velho? O teu lugar não é aqui. Ele falou literalmente assim pra mim, Tina. Ele falou, cara, você tem que sair daqui pra voar, cara. Por quê? Porque eu já tava começando a faltar por causa do ensaio. Ele já sabia que eu tinha outro emprego, então... Só que nesse tempo, Tina, o que marcou pra mim foi uma semana que eu... De segunda a sexta. Marcou muito pra mim. Eu quase choro falando isso, cara. Porque, assim, ó... Foi naqueles primeiros meses da Laura que eu falei pra ela segurar as pontas que eu erguei a empresa que a minha filha acordava sete horas, eu já saía seis e meia, então eu não vi ela de manhã. E eu voltava, quando eu saía do serviço e ia pra reunião, voltava umas oito e meia, nove horas. E a Laura dormia muito cedo. Eu peguei uma semana, Tina, sem ver ela acordada. Aquilo ali, cara, pra mim... Você marcou profundamente. Que, assim, às vezes a gente quer chegar no topo, mas a gente não aceita o preço da subida. Sacrifícios, né? Tem que ter, Tina. Eu sempre brinco, eu sempre posto brincando, assim, que eu digo, conquistar o mundo não é fácil. Não é, cara, entendeu? E é aquele trono. Ninguém vê essa parte. Nossa, ninguém sabe disso, Tina. Ninguém sabe disso, cara. Não, eu chegava em casa, ficava morto, ficava ali uma meia hora, quarenta minutos com a Laura, porque nisso ela já pegava no sono pra dormir. E era isso que eu tinha com ela, cara. Aí ele ia editar, e aí ele editava no nosso quarto, e aí eu dormia e ele ficava editando. Cara, quantas noites, Tina, eu editando, a Carol dormia atrás de mim. Quantas noites, cara. Eu editando, e além do rolê todo que eu fazia, eu tinha que editar. Porque era só eu que editava na época. Então pensa, um emprego registrado, erguendo a empresa e editando. E entregando no prazo. Com aquela correria toda que você acendeu a luz de alerta pra mim aquele dia. Três, quatro casamentos por final de semana. Doideira, cara. Não recomendo pra ninguém? Não recomendo. Mas, cara, foi o preço que eu decidi pagar pra chegar onde a gente tá hoje. Connexion.